Música Diariamente executamos várias tarefas, seja em casa ou no trabalho. Dirigimos, vamos ao banco, tomamos café e muitas outras. Tudo isso faz parte da nossa rotina e as fazemos de forma automática. Por que será que você não dirige na contramão? Não carrega seu dinheiro exposto? Não toma um café sem antes verificar que a temperatura do café não vai queimar sua boca? Um soldador que executa sua tarefa em condições não apropriadas não terá total controle de seu desempenho, pois não estará focado em sua tarefa. Uma das coisas que aprendemos no início da nossa vida profissional, desde o início da era industrial, é a importância da preparação do trabalho. E isso é ensinado. E até praticamos isso. Mas com o passar dos anos, vamos nos sentindo experientes, convencidos de que não precisamos mais dar importância àquelas bobagens. Quando desprezamos as orientações referentes à segurança, estamos na verdade negando o próprio instinto humano de preservação. E isso pode ser encarado como um retrocesso na condição humana. Além de uma atitude mesquinha, que não leva em conta as pessoas que nos servam, como filhos, companheiras e as pessoas que se preocupam conosco. Quem pode, por exemplo, nos garantir que uma peça içada por cabos testados e certificados não cairá? Os cabos podem romper por alguma falha estrutural não detectada, ou a ponte pode apresentar uma falha não prevista. E nesse caso, qual a melhor forma de nos proteger? Erguer a peça o mínimo possível. A desculpa de que, ah, isso nunca aconteceu comigo, pode funcionar para outros eventos. Mas em caso de acidente, essa alegação é completamente nula. Existem várias coisas que não podem acontecer, mas um dia acontecem. E a essas exceções, nós denominamos acidentes. De um modo geral, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Com vítima e sem vítima. E sabe quem determina a qual grupo eles devem fazer parte? Você. Enfim, só execute a tarefa se estiver convencido de ser esta a forma mais segura. E aí E aí E aí Tchau.